Se você é azulejista, pedreiro ou construtor da cidade de Santa Gertrudes ou região, presta muita atenção. Dia 28 eu vou estar aí com vocês no Auditório da Aspacer, num grande evento, uma palestra sobre assentamento de pisos de grandes formatos. Essa palestra vai ser realizada pela Helena Parcelonatos e a Cortesulite. Eu vou estar lá conversando com vocês sobre assentamento de grandes formatos. E uma top novidade, além da palestra no período da manhã, na parte da tarde nós vamos visitar a fábrica da Helena Parcelonatos para você assentador poder conhecer todo o sistema de produção do Parcelonatos que você assenta. Então, não perca essa oportunidade. Palestra com o Franz Rezende no Auditório da Aspacer na parte da manhã. Visita na fábrica da Helena Parcelonatos na parte da tarde. Se você ainda não se inscreveu, é da região. Então, entra aí no Instagram da Helena Parcelonatos, solicita a sua inscrição. E se você é de outra região do país, deixa aí. Eu quero o Franz Rezende aqui na minha cidade. Fui!